Uh, oh, oh, oh Às vezes fico pensando O que é que eu vou te falar Se você quer saber Deixa isso pra lá Já não importa mais nada Daquilo que eu te disser Se você quer saber Seja o que Deus quiser Meu coração que não pensou duas vezes Antes de se entregar E fica morrendo de medo De se machucar Meu coração que não ficou um minuto sequer Longe de você E agora vai ter que aguentar E tentar te esquecer Mas quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Vê direito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Mas quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim E fica morrendo de medo Não se esqueça de mim 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 Mas quando o amor chegar Dá um jeito Dá um jeito Vê direito Vê direito Não se esqueça de mim Mas quando o amor chegar Numa boa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Me perdoa Que não é bem assim Mas quando o amor chegar Dá um jeito Vê direito Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim